Há quanto tempo eu já não venho falando para você, se prepare para um possível novo lockdown. E falando especificamente aqui de São Paulo, amanhã dia 6 de março começa a fechar tudo, a academia, principalmente que é a minha área, meu canal não é de medicina. Voltarão a fechar por 14 dias iniciais, mas a gente já sabe que faltando 3 dias para completar 2 semanas, o governador vai lá ver os leitos e mais 14, e assim vai igual o ano passado. E aí, meu, você já se preparou comprando pezinho, TRX, elásticos, acessórios para poder treinar em casa? Para perder menos, porque quem é de academia, cara, quando passa a treinar em casa, você perde menos, não adianta. É diferente, a não ser que você tenha uma academia na sua casa. Polias boas, banco de supino leg, a maioria não tem, a maioria se vira com um pezinho mesmo. E aí, com a Alteris, que é o melhor custo-benefício, se eu puder dizer para você, o que eu poderia ter em casa que é o melhor custo-benefício, resultado, preço e durabilidade? Alteris e barras. Os que eu tenho aqui em casa, eu tenho há 20 anos, cara. 20 anos. Então, dura. É uma coisa que é para sempre. Ah, é caro, mas vai durar e você vai treinar com qualidade. Então, você deveria ter se preparado para esse momento, porque não depende de nós, cara. A academia vai fechar, você vai fazer o quê? Você vai fazer textão no Face, dizendo que a atividade física é essencial para a saúde e deveria ser liberado? Beleza, é. Mas não adianta ir de nada, cara. Não adianta. Você tem que correr atrás. Agora, em cima do lockdown, o preço das coisas vai voltar a subir tudo, cara. Elástico, TRX. Eu já vi aqui nos sites, começou a subir tudo de novo, né? Em dezembro e janeiro, já estava mais tranquilo o preço. Nego, mete a faca mesmo, não adianta. No meu plano anual do aplicativo, eu ainda tenho alguns elásticos bons. Se você quiser, que você não é cliente ainda e quer tornar premium por um ano, você ganha o elástico. Envio de graça com a camiseta Super Treinos. Não sei quando você vai ver esse vídeo, não sei se vai ter mais, mas eu vou deixar o link na descrição. Se você não ver link nenhum, é que acabou e não tem mais, beleza? Mas caso você não tenha condição de comprar, não tem nada em casa e não dá. Tem que treinar sem acessório nenhum, sem equipamento. Lá no app, na aba Series em Casa, no Fitalzinho, tem um programa chamado Home Workout. Deve ter mais de 30 treinos sem acessórios de graça. Você pode estar fazendo, inclusive tem vídeo-aulas para você dar o play e treinar junto comigo. Eu gravei ela ano passado, cara. Foi um trabalho. Putz grila. Foi uma correria. Porque ano passado, quando deu a pandemia, o lockdown, dia 16 de março, eu não tinha rigorosamente nada de treino em casa no aplicativo. Nem a aba existia, era só academia. E aí eu aqui, ó, correndo para gravar vídeo-aulas, inicialmente sem equipamento, porque se pensa em treinar em casa, o negro não tem nada. A maioria não tem nada. Só que de lá para cá eu vim desenvolvendo treinos, sérios, programas para fazer em casa e fui fazendo a cabeça do pessoal, ó, vai comprando já o Teres, vai comprando o TRX, alguns acessórios. Por quê? Porque treino eficiente é assim. O meu público é de academia. Se você fecha academia e passa a treinar em casa, você tem que ter alguma coisa. Senão o seu shape vai para o espaço. Nada segura shape de academia em casa, exceto se tiver uma academia na sua casa. E eu fui falando, o pessoal foi comprando, tá? Hoje, o galera me agradece, falou, valeu por estar orientando. Hoje eu tenho uma academia em casa, tá? Barra, alter, stop. Tem gente que nem voltou para a academia desde o ano passado porque acostumou a treinar em casa. Montou uma academia lá. Então dá para treinar. E para você que ainda não conhece o aplicativo de treino, eu vou deixar também na descrição para você poder baixar na Play Store e na Apple Store de graça, beleza? É uma plataforma de musculação que você pode fazer treinamentos de qualidade tanto em casa quanto na academia. Um abraço.